Feira do Empreendedor em Sorocaba, é um grande evento, detalhes ao vivo com a repórter Nicole Bonetti que está por lá e conta tudo pra gente. Nicole, bom dia! Oi Barazal, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto Regional, isso mesmo, é quinta-feira e já tem evento em Sorocaba, né? Para o empreendedor, o MEI, aquele que quer começar um negócio, tem uma ótima oportunidade, olha, são três dias de programação. Por aqui, todo esse calendário, né? Começou já, essa programação começou às 10h30 da manhã e vai até às 8h30 da noite no Espaço Monteiro Lobato. Tem entrada gratuita, é aberto ao público, dá pra fazer a inscrição rapidinho aqui na frente e olha, tem muita coisa legal. São mais de 150 empresas expondo, tem uma programação de palestra bem bacana também, várias atrações e o espaço que cada empreendedor montou aqui pra apresentar o seu negócio. São empresas aqui da região de Sorocaba, né? Não só da cidade, mas também das cidades ao arredor e é uma ótima oportunidade de fazer esses contatos, né? Essas conexões. A feira que já está na segunda edição e a primeira foi um sucesso. Não sou eu que estou falando, é o Lucas que está aqui comigo, que é o responsável pela organização aqui do evento e estava me contando, né, Lucas? Como é que foi a edição passada? Foi muito bem aceita pelo público aqui de Sorocaba? Tanto que vocês fizeram agora uma ainda maior, é isso? Bom dia! Um ótimo dia a todos. A primeira edição realmente foi um sucesso magnífico, foi de uma grande magnitude, podendo fomentar o comércio, fomentar o mercado local e trazer grandes empresas, grandes negociações e ótimas possibilidades. Nós estamos esperando mais de 8 mil pessoas nos três dias de evento. A feira começa agora, vem pra cá que dá tempo e continua até sábado às 20 horas. Então você que está procurando buscar fazer um excelente negócio, seja para você ou para a sua empresa, venha fazer parte desse projeto. Essa feira de negócios é incrível. E, Lucas, qual foi a ideia de onde tudo começou, né? A gente sabe que outras cidades, a capital paulista, tem grandes feiras, grandes eventos e o empreendedor de Sorocaba tinha essa necessidade, né? Ele precisava de um espaço como esse para fazer negócio? Sim. Hoje, Sorocaba é o segundo maior polo econômico da nossa região, do interior e necessita, nós precisamos fomentar o mercado do empreendedorismo. Então, devido à demanda de grandes empresas, a grande quantidade de CNPJs ativo na região de Sorocaba, houve a necessidade de um evento específico para empreendedores. Legal. E o que o pessoal pode encontrar aqui? Eu já dei uma falada para o pessoal aqui, né? Já comentei um pouquinho. Mas tem muitas empresas de diferentes áreas, são soluções e também produto? Existem empresas do setor de tecnologia, que esse é um grande case, a inteligência artificial aplicada nos seus negócios, desde software, sistema, toda essa parte digital, marketing, está muito forte nesse ano, o marketing presente na feira, conteúdo audiovisual, gestão de tráfego, a como cuidar e lidar do seu negócio na internet. E, principalmente, você passar por uma consultoria gratuita do SEBRAE. 100% gratuito para o empreendedor, desde a área de finanças, marketing, propaganda, publicidade, em todo modo geral, para alavancar os seus negócios. Lucas, o Sérgio Sacayamuri, nosso telegrafista, estava mostrando algumas imagens, está mostrando também esse setor aqui, que é do palco, tem as cadeiras. Conta para mim da programação daqui, o que o pessoal vai assistir aqui? São mais de 20 palestrantes, entre eles, alguns de renome nacional, famosos e conhecidos, totalmente gratuito. Então, nós temos Jamil Albuquerque, presidente do Instituto Mastermind da América Latina, nós temos o Felipe Martins, ele é filho do Carlos Wizard, um grande empreendedor conhecido nacionalmente, e diversas atrações nesse palco para vocês, vocês não podem perder isso, está incrível, vem para cá fazer essa visita. Palestras trazidas, né? Palestrantes trazidas aí de outros lugares aqui para a região, para palestrar para esses empreendedores daqui, que precisam se capacitar também, né? É um negócio aí constante, esse aperfeiçoamento. Sim, nós temos Igor Duarte falando de finanças, nós temos programação neurolinguística, psicologia positiva, prosperidade, diversos temas abordados aqui, vocês poderão assistir tudo isso gratuitamente. Venha, se inscreva aqui imediatamente, pode vir que nós temos espaço para te receber e nós estamos muito felizes em poder atender essa necessidade, poder contribuir com o crescimento e a evolução financeira da região metropolitana de Sorocaba. Quem não fez a inscrição ainda, não sabia que estava tendo evento, pode fazer aqui na hora, então. Balcão de credenciamento aqui na entrada, vai pegar uma filinha de 3 a 5 minutos, já consegue sair com a credencial e explorar desse mundo dos negócios e ganhar diversos brindes, ativações, promoções, pacotes imperdíveis, que essas empresas prepararam exclusivamente para a nossa feira de negócios e o mês da Black. Muito legal, Lucas, obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui, um ótimo evento. Olha, e continuando falando aqui, né, sobre os estandes, um deles, como o próprio Lucas comentou, é o estande do Sebrae, que trouxe várias novidades aqui, quem vai falar um pouco para a gente sobre isso é o Alexandre Martins, que é o gerente regional aqui do Sebrae Alexandre. O que o Sebrae preparou para os empresários que vierem na feira? Então, o planejamento para essa segunda edição aqui foi muito bacana, porque a gente está trazendo muitas novidades para cá. Montamos um estúdio de podcast, onde a gente vai estar batendo papo com os palestrantes, que vão estar falando sobre inteligência artificial, vão estar falando sobre marketing digital, vão estar falando sobre transformação digital, ou seja, todos aqueles assuntos, aqueles temas que são importantes para o empreendedor poder melhorar o seu negócio, poder ter mais vendas, ampliar a experiência do consumidor, a gente vai estar tratando aqui na feira. A gente tem o atendimento, para quem quiser tirar dúvidas, orientações, para quem quer se aprofundar um pouco mais nas questões de marketing, de finanças, a gente tem os consultores também aqui à disposição. Nós vamos estar gravando podcast também na feira, todos os dias com os palestrantes que vão estar fazendo as apresentações aqui. A grade de palestra está muito bacana, muito intensa, só com temas relevantes para os nossos empreendedores. Nós temos ainda uma loja colaborativa com aqueles clientes do Sebrae que participaram dos programas de inclusão social. Então, pessoas que participaram conosco de uma trilha de capacitação, foram aprender marketing, finanças, formalização, e hoje estão aqui expondo, tendo uma primeira experiência de vender os seus produtos na feira. Legal, Alexandre. Parazal, pode falar que eu estou te ouvindo. Ô Nicole, cumprimente aí o Alexandre, grande Alexandre Martins, gerente regional do Sebrae. Pergunte a ele o seguinte, o trabalho que o Sebrae fez de levar um grupo de empreendedores individuais aí para a feira. É um trabalho bem interessante com estandes próprios, e isso promove o network e também o comércio ali entre os próprios meios. Pergunta para ele, por favor. Essa é justamente a ideia, né, Barazal? Alexandre, Barazal está cumprimentando você e perguntando também sobre trazer esses empreendedores para cá, principalmente esses pequenos, né, que é a ideia de fomentar esses negócios mesmo, apresentá-los aí para a região. É isso. Bom, mandar um abraço para o Barazal e para todo mundo que está nos acompanhando aí, os telespectadores. Essa é a ideia, Barazal, a gente melhorar a competitividade dos negócios, né, todo mundo que está aqui hoje expondo, que veio pelo Sebrae, participou de uma trilha de capacitação, então foi preparado e hoje está vindo aqui para vender. Então, quem não teve oportunidade de participar, tem que vir para a feira para poder passar pelo estande do Sebrae, ter esse atendimento, ter essa orientação e conversar com os empreendedores que estão aqui, trocar experiências, ver que é possível empreender, que é possível ter sucesso e aqui eles vão ver o quanto que dá para fazer negócio, né, então vai encontrar aqui vários parceiros de negócio para poder formar parcerias, né. Eu sempre falo isso para o Barazal, falo para os empreendedores, que o empreendedor precisa sempre andar bem acompanhado, né, então ele precisa estar se relacionando com outros empreendedores para poder trocar experiências, para poder fazer negócio e esta feira de negócio, a segunda edição, está linda, está maravilhosa, então você, empreendedor, venha para cá para poder participar desse momento tão especial, que é fazer negócio aqui, aproveitar agora esse final de ano, né, para poder já buscar mais conhecimento e já começar o ano de 2025 com todo vapor. Legal, Alexandre, muito obrigada por conversar com a gente, olha, Barazal, e a gente continua aqui na feira, porque daqui a pouco a gente vai conversar com um dos palestrantes, né, tem muitas atrações por aqui, a gente já comentou e vamos continuar mostrando para o pessoal de casa um pouquinho mais a feira. Tá bom, obrigado, obrigado, Nicole, obrigado ao Alexandre, ao pessoal aí da organização da feira, muito obrigado. Feira de Negócios em Sorocaba, vamos até lá, ao vivo com a repórter Nicole Bonetti? O que é que você traz de novidade para a gente agora, Nicole? Oi, Barazal, oi de novo, né, para você, para quem nos acompanha, quem ligou a TV agora, nós estamos aqui na segunda edição dessa feira, que está reunindo mais de 150 empresas aqui da região, né, não só de Sorocaba, mas também de todas as cidades, aqui para fazer essas conexões, né, uma feira, então, com palestras, com ativações, e que tem muita coisa legal para o empreendedor ou aquele que está planejando abrir um negócio, inclusive muitas palestras. Tem uma programação extensa aí, até de convidados que vieram de outras cidades. Inclusive, eu estou aqui com um dos palestrantes, que vai conversar com o pessoal aqui logo mais, ele que é o Jamil Albuquerque, palestrante, autor de livros, veio de São Paulo só para palestrar aqui na Feira do Empreendedor. Jamil, muito obrigada por atender a gente, conversar com a gente no Primeiro Impacto Regional. Queria que o senhor começasse contando, então, sobre a palestra. O senhor vai dar uma palestra sobre liderança, é isso? Sim, primeiro é um prazer falar com os telespectadores do Primeiro Impacto, falar com o Barazal, essa audiência extraordinária. E eu vou falar aqui, nessa que já é a terceira feira de negócios da região metropolitana, vou falar sobre liderança, vou falar sobre estratégia e vou falar sobre desempenho, que é o tripé que sustenta qualquer negócio ao longo do tempo. E por que eu escolhi três pilares? Porque é a terceira feira. Tem um adagio que diz o seguinte, se uma coisa acontece uma vez, pode ser obra do acaso, ela pode acontecer duas vezes. Se acontecer duas vezes, pode ser coincidência. Mas se acontece três vezes, significa que já virou um hábito essa exposição maravilhosa. Muito legal, Barazal. Estou voltando no estúdio, você tem uma pergunta, é isso? Isso, cumprimento o Jamil Albuquerque, um cara sensacional, profissional de alta qualidade. Estou vendo o Marcos Fernando atrás aí também. O Jamil, que é coach, é maravilhoso, é o seguinte, ele é o presidente do Instituto Mastermind para a América Latina. E pergunta para ele, Nicole, se a capacitação realmente nos tempos atuais é o melhor caminho para obter sucesso? Pode deixar, Barazal. Vou passar aqui a sua pergunta. Jamil, nosso apresentador Eduardo Barazal está cumprimentando primeiramente, apresentando um pouco o trabalho do senhor que é renomado já na área, né? E ele está perguntando se a capacitação é essa fórmula do sucesso, então. Se as palestras, os cursos, é uma forma do empresário fazer esse sucesso, alcançar esse sucesso tão desejado. O Napoleão Rio Barazal, naquela pesquisa extraordinária dele, percebeu que tem um ponto de inflexão que altera todo o resultado. E o que é esse ponto? É a liderança. As pessoas. Não há nenhuma maneira de sustentar um negócio ao longo do tempo se não tiver preparação e capacitação. O capitalismo lá, quando estava nascendo, há 200 anos atrás, a gente mais ou menos localiza ele com a era industrial. Mas o capitalismo, como nós o conhecemos, tem pouco mais de 100 anos, 150 anos no máximo. Se pensava que talvez só o dinheiro e só as máquinas eram suficientes para sustentar qualquer negócio. E pessoas eram entendidas apenas como um recurso. Por isso, recursos humanos. Tira, saca fora, coloca de novo. Com o tempo se viu, que não era bem isso. Não adiantava só substituir a pessoa se ela não tivesse preparação. Então, o capitalismo contemporâneo, hoje, ele realmente é formado por dinheiro e pessoas. Porque a tecnologia facilitou muita coisa, fez as coisas andarem. Mas por trás de toda a inteligência, mesmo a artificial, tem uma inteligência humana. E essa precisa ser capacitada, precisa ser preparada, precisa ser formada. É isso que faz a diferença, realmente. E essa também é a importância das feiras, né? Como esta hoje. Toda feira, Nicole, Barazal e telespectadores, elas sempre representam um ponto de virada. Na história humana, quando a gente vai analisar as grandes viradas, elas sempre se localizaram em feiras. Chicago só deu a sua grande virada com aquela feira do final do século XIX. Nós vimos lá como foi que transformou Moscou no grande centro logístico do planeta. Como Barcelona mudou com um grande evento, que foi as Olimpíadas, mas que dentro dela trazia uma feira de negócios muito grande. Ou seja, toda feira ela tem essa importância, esse impacto. Porque é o momento de você mostrar a pujança, a força e o vigor de uma região, de um estado e de um país, através dessa amostra, que em inglês quer dizer show, esse processo de amostragem. Porque aqui a gente anda pelos corredores e vê o quanto de serviços e de produtos nós somos capazes de produzir. O maior artefato da humanidade são as cidades. E elas são os centros de convergências de tudo isso. Jabil, muito obrigada pela sua participação aqui por conversar com a gente. Para reforçar então, Barazal, a palestra do Jamil vai acontecer às 3 horas da tarde. Aqui, entrada gratuita. Quem ainda não fez a inscrição consegue fazer na frente do evento. E eu vou pedir para o pessoal colocar o endereço da feira aqui embaixo. Lembrando que ela vai até sábado às 8 horas da noite. Não tem um lobato aí, né? É isso aí. Vale muito a pena essa palestra, hein? Eu vou aí. Dá tempo. Um abraço, Nicolio. Um abraço, Jamil. Um abraço, Marcos Fernandes, que está lá no fundo. Realmente é um negócio importante você estar envolvido com grandes mentes. E onde os negócios acontecem.